A Palavra de Deus que vamos escutar é uma explosão de amor para as nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Sim, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei-o que é bom, e a vossa alma se leite com a gordura. Ó vós todos os que perdem em ti, e tu lhes dás o seu mantimento, o seu tempo. Abra-se a mão e satisfaz-se os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas vidas. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam, o invocam em verdade. Amém. 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 Com os olhos em Ti, todos eles esperam, e Tu lhes dás o alimento do tempo devido. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes que amas. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes. Abres a Tua mão e sacias todos os viventes. Amém. 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 Os irmãos de Deus, conscientes da nossa dignidade e da nossa missão, Façamos subir as nossas orações a Deus Confirmando o nosso desejo de ser para Deus um bom santo Pai, amadíssimo, transformai os nossos corações, as nossas famílias, as nossas comunidades e a nossa sociedade Fondo de vida, saciai a sede da qual sofre a nossa sociedade, sendo dignidade, de amor, de comunhão e de santidade Espírito Santo, espírito de alegria e de paz, porém, as divisões que surgem pelo mau uso que o poder do dinheiro gera em nós e reconciliai-nos nas nossas diversidades de culturas e de vínculos. Como filhos de Deus, realizarei a nossa unidade. Seja a sua sede, o Espírito e o Espírito e o Espírito. Trindade de amor, ajudai-nos a passar das trevas à vossa maravilhosa luz. Seja a sua sede, o Espírito e o Espírito e o Espírito e o Espírito. Senhor Jesus Cristo, pelo abismo, nos tornámos um contínuo. Por isso, unimos a nossa oração à Tua, retomando as palavras que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, Senhor e Senhoras e Senhores, Senhor Jesus Cristo, pelo abismo, Jesus disse, Vós sois o sal da terra, Vós sois a luz do mundo, Que a vossa luz brilhe diante dos outros, Afim de que, dentro, as vossas boas obras, Eles glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. Sejamos o sal da terra, Sejamos a luz do mundo, Que a paz do Senhor esteja aceita por nós. E o Espírito e o Espírito. Vamos, todos os após, Sejamos, os após, E o Espírito e o Espírito e o Espírito. E o Espírito e o Espírito, Saúde esteja após, Amém. 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 e por isso muito obrigado também pela sua simpatia e pelo agradecimento e a todos quantos nos ajudaram neste momento. Convidamos então logo a seguir ao canto, e já mesmo a seguir, seguimos em frente pela porta de saída, continuamos assim caminhando à direita e teremos um convívio em um estado em frente, e nos reunimos para adoçar o nosso corpo e nos ajudamos também a fraternizar a fraternidade, para darmos aos bons outros aquilo que é a nossa vida como cristãos. Então, é isso que eu digo para cada um de nós, não nos diz, embora tudo o que temos ainda não querido. Muito obrigado. Amém. 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 E pronto, e foi assim tal como foi dito. No final desta celebração ecuménica, que colocou lado a lado cristãos católicos e cristãos metodistas, segue-se agora um pequeno chá e bolos para aconchegar o estômago. Para já é esta a perspectiva das pessoas a saírem da Igreja Matriz de Águeda, onde aconteceu a celebração, e encaminharem-se para o local do chá. Obrigado. 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 Obrigado.